Suspeito na insano do recinto do obrigado turno, lá o Ainde, também impactou-se condição estarada em Bemacat, e a área bem-meia na aldeia Beata, sucufatuleta, posto de Jumalai, município Cova Lima. Observação, ertateli, e a terreno, suspeito na insano do recinto do nebdesconfia, bacazo, sunu, uma, e a suculorba, posto de Jumalai, tungu-se carreta no lau Ainde, também estrada nebe antes necoto, no subida, macaz. Situação ne, suspeito na insano do recinto do nebe composto, o se feto ida, no suspeito ida nebe retancane, e a durante confronto, e a lourba, equipa conjunta tem que hulandei, também condição, e a dalan ladiag. Membro equipa conjunta, o apoio-se comunidade, e a suculor, refere, tenta dadasai carreta, nebe atutura suspeito, maibela consegue dadasai, nu ne, carreta ne, husikela, iha terreno. Equipa conjunta, mos muda que de suspeito, na insano do recinto do, o de fareba carreta, ki, hotipu, hailax, aranser unidade hitu, o de continua, loriba, comando, peniteli, município Cova Lima, o de deten, durante horas, se tornou o resto de rua, moloc apresenta, para o primeiro interrogatorio, iha Tribunal Distrital Suai. Suspeto Sira, equipa conjunta, captura, iha Fatin Lahanessan, iha Nebe, na inida, captura, iha Dili, na inrua, iha Suai, na inida, iha Posto Maliana, na inhat, iha Suku Tebabui, na inhat, iha Suku Karabau, na inhat, iha Suku Kotabot, Posto Bobanaru. Suspeto Sira desconfia, comete caso, dano agravado, nebe previsto, iha Artigo Atosrua, Lima Nulo, recencia. Dano ou violência, Artigo Atosrua, Nen Nulo, no Artigo Atosrua, Nen Nulo, recencia. Conaba incêndio, o Código Penal Timor-Leste. Ucicova Lima, João da Costa, Carlito dos Reis, Baer da Tele.